Entra na live daquele palermo de Odeir, filha na manso. Quanta mentira, minha Ferrari, minha Porsche, minha tirada na manso. Quer deixar ele entrar mais. Então, a minha mãe ouve a falar de um mentiroso que você não me enxerga. Um pouco na live, um curtir como é, está estava, está chupando pila, está falando minha fã, uma amiga que está manda. E tem uns três meses que está chupando pila. Naqueles três meses que está chupando pila. E eventos, bem nobre, bem começa a fazer eventos. Fica sem tempo fazer live. Aí ele come, é que tem vida, é que até moca. É que até a menina fica para chupa. E fica até fazer live, a mim para. Entende? Eu começo a contar mentira, começo a contar minha sereia. Minha sereia, menada, alcântara para o rio, para o outro lado do rio. Minha anaconda. Começa a contar mentira e as pessoas começam a gostar. Fora aquele avião que a TNP cumpra, já já, também. Avião que quer. Isso é terrível, é terrível. É necessário. É necessário. É necessário de avião, de avião. Não está no avião, no 016. Avião que quer. Denigado. Denigado, coisa que é história, direito. Meu Deus. Zé. Mano. Conta-lhe, conta-lhe, para a menina. Que é a história de avião? Não, que ele não conta um monte de vezes em casa, só para ver que é a história. Não, não. Não, tem que falar sobre a história. Onde é que é a história de avião? Não, não. Não, tinha... É uma história. É uma história de avião. É de Portugal. Não é de Portugal, que as aviões que piquem notas, que tem ali para a TNP, e o avião que mora, a mim fica vivo. Não anda, não anda, não mato. E o caçador, o cicatório, a tchau. E um conta-lhe, na caçador, a caçador vai buscar avião, canta, vai buscar avião, a tia. A mim, não tem um paine, um carro, um pirebolê, um pirebolê, um pirebolê. E vai para casa da minha mãe. Fica assim, a história fica assim. É morto. É verdade. Morto 15 anos. A mim fica vivo. É verdade, irmão, mas só que monta alguém que tá cantando, tem que saber como é? Me conta do caçador, me conta do caçador, o caçador tem que saber. É, é sério, o caçador, o caçador acham, perguntando, o que você tá fazendo? Ele disse assim, quebra a cabeça, não tinha sangue, tudo no rosto, não foi um avião, ela não vai cair e largando lá, buscando o avião, a minha mãe bateu para a colher com sangue, e canto um cordão, colocando no hospital, já, um cordão ao hospital de Almara. Um cordão ao hospital de Almara. O avião tava também de onde? Hã? Avião tá de volta, avião ali de algarve, com algarve, porto... E que esse avião que tá andando assim é a Vionete? É a Vionete? Boca coisa é a Vionete? Te cagou, José. Você acredita pra morrer, Igor. Amigo, sabe? Você escuta aqui de planos? José, e que é uma hora de sereia? Que é uma hora de sereia? Sabe? Ela foi letra-fal. Que ela... Que ela... Que ela... Que ela é letra-fal, claro, brother. Que ela... E foi um coisa... A mim pensa, minha amiga. Que bem fala comigo. Canto é uma costa, uma letra-de-sereia. Um dia se traz. Canto um dia se traz. É para. E bem fala comigo. É flã próprio. Não é português. Sereia que fala comigo. Creoulo não. Eu falo comigo. Português. É flã. Eu não posso parar aqui. É verdade? O que seria, Flo? O que seria, Flo? É flã. Eu não posso parar aqui. É verdade, irmão. Olha, por uma coisa. Você sabe que é sereia? Uma bonita, mano. Ela tinha um corpo. Uma cadeira mesmo. Ela tinha um corpo mesmo. Bonito. Entendeu? É. A casa vira. Que bem. Um dia, Flo. Uau, mesmo. Uma coisa bonita, bro. Entendeu? É. Agora, faltando sereia, mano. Estava faltando sereia. Uma que sereia, Flo. Eu falo, eu não posso parar aqui. Para morrer um frã. Um frã. Você vai se traz. Porque eu não fico junto. Mas, eu falo, não. Eu falo, não. Eu sei o que é outro dia. O que é outro dia. O que é outro dia. Marmissão. Você sabe o que é bom? José. Eu tenho um monte de coisas. O que é que eu quero contar. Nossa, pô. Nossa, pensa. Contando. Contando. Mas, um, que não é bocacontando. Contando. Olha. Você sabe que canto um concha sereia? Eu falo, eu não posso parar lá. Não falo. Eu falo para aquele outro dia. Para ir lá. Praia de Cedo Aquele outro dia Em português Não, não Naquele outro dia Não tinha uma mãe Não tinha uma mãe Não tinha uma mãe Não tinha uma amiga Boa amiga Serreia Táxi Vem buscar Eles levam Lepontar 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 Canto Antiga Lá na praia Um bocadinho Não tá brincando Não tá brincando Ninguém agata por si 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 Lá terra fora Tem um rocha assim Que bota sub e bota sai Um coche Um coche Um coche que é rocha Um sub Um sai Tá naquela rocha Canto um salto Tá naquela rocha E Fica um cozinho na água Que ele precisa É bem É bem É bem Buscando É flam Pancatinho mesmo E chega na mim É flam É flam É flam Olha Confia em mim Vai junto comigo Foi lá que começa Tá prende Tá fica abaixo da água Mais que cinco minutos A mim tá fica Chega o tempo Baixo da água É panhando Você sabe o que você Quer fazer comigo? É panhando É calma Comer baixo da água É Não fica Tipo É A hora que tem ar É tá pondo boca É tá dando ar Dentro da boca Não dura A mim dura De colo Baixo da água Não vai Não vai um monte Cá baixo da água Você sabe que você que não é lá na terra falha Você sabe que você que tem lá abaixo da água A gente não esquece Agora lá abaixo da água da terra falha Tem um santo lá enterrado na chão Ah Tem um santo enterrado na chão E volta-lhe que o santo Tá tendo só peixe Tu dora Peixe com peixe De todo tipo Atum E custa Até essa rima que é santo Tu dora A mim vai lá É que a mentir não A mim não está pensando Quando a mentir O que é que a mentir A mim não está pensando Chega Vem até caga A mim vai junto com Canta um minuto Que a gente fica Abaixo da água Olha A mim quer dizer Que a gente vai com Fica Tio tempo Abaixo da água Para morir Ora Quinta Deu comor E te arranhar E te arranhar na boca E te arranhar na boca Então O que é arranhar É tá parra É tá fazendo assim Pão que respira Pão tomar De tomar Não tá bem Não tá Tornando bem Não tá Tornando bem Você é tempitado ou não? Nunca hoje Nunca hoje Nunca hoje Nunca hoje A mim nunca pensa Ninguém vai chorar Porque toma seu número de telefone Se Instagram Não 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 Que lenha mundo Que no banho Me colhe Me colhe Nunca tomo nada Isso Não é que ainda estou Me dentro A água Mas você não tem Criou hoje Aquele pereia Moqueta fãs Bota 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 Salta Daquele Ponte Daquele Rocha Rocha